Qual que foi, tipo, o vídeo mais louco que você fez? De absurdo, de doideira, que depois que você gravou, você falou, mano, olha o que a gente fez, mano. Nossa, véi. Ô, juro, eu já fiz uns negócios que eu nunca imaginei que eu faria, véi. Tipo, tomei uma picada de cobra. Com o Richard. De propósito? De propósito. Nossa, foi zoado aquilo. Tipo... E não contente ainda... Tá zoado porque dá medo ou porque dói? Não, não dói, mano. Não dói. Pelo menos aquela cobra, né? Tá. Mas era uma... Como que era o nome dela? Sua Suboia. Uma cobra que ela fica na árvore, tá ligado? E aí passa o morcego, ela pega o morcego, mano. Caralho. Aí, tipo... Aí o Richard levou ela pra casa. E aí... Colocou ela enganchada numa árvorezinha ali. E aí a gente tinha que ficar com a mão lá. Fazendo assim. Provocando. Isso aqui, provocando ela. Fazer um... Meu amigo. Dá um susto. Só que, tipo... Não dói. Mas é um susto do caramba. Ah, e também deixei a mão pra um jacaré morder, véi. Com o Richard também. Você já viu o jacarezinho dele? Não. Já. Já? Já. Mano, jacarézinho desse tamanho, assim. Só que é forte, filho. Mano, aqui ele dói. Aqui ele dói. Você deu a mão pra ele morder? Dei. Só que a ideia era que a produção trouxesse uma luva, tipo, que não doesse tanto. Aí eu falei, não, vamos trazer aquelas luvas de cachorro, né? De águia? Não, vieram com aquela luva de... Lava-luz. De colocar essa... Assadeira. Tá ligado? Aquela... Pô. Mano, na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, não. Mas, mano, tinha que gravar o vídeo. Falei, vamos. Aí, coloquei assim, tal... Só o som do negócio já é assustador. Ele faz, tipo... Faz uns negocinhos. Falei... Aí, virou, mordeu, mano. Mordeu aqui, assim, ó. Pum. Aí eu tirei. Aí eu falei, ah, doeu, mas não doeu tanto. Dá pra fazer, né? Vamos fazer de um jeito legal aqui no vídeo. Aí eu deixei a mão assim, reta. Aí ele mordeu o dedo. Ah, mano. Ali doeu demais. Aí eu, no reflexo, eu fiz assim, ó. Aí eu já... Já queria dar um mortalzinho assim. E caiu fora da caixa. Mano, eu nunca vi... Uma equipe de produção... Correr. Correr tanto. Saiu todo mundo, cada um pra um canto. Só ficou o Richard lá com a caixa tentando parar o jacaré. Eu acho que esse... Mas também que ideia boa, né? Não, que ideia. Que ideia foda. Que ideia foda. Ô, viado. Tem um jacaré, você bota a mão na frente dele, ele te morde. É isso o vídeo. Não, e esse vídeo tem, tipo, 5 milhões de views. Caralho. Qual que é o título do vídeo? Mordeu, leveu. Ah, leveu um mordeu jacaré. Alguma coisinha. Mano.